Jornal da onda. Metindo em tempo real para mais de cento e cinquenta cidades. Onda Oeste FM. Começa agora. Jornal da Onda. As notícias de filme da região do Brasil e do mundo. Jornal da Onda. Informação e prestação de serviço. No ar. Jornal da Onda. Olá, bom dia, oito horas, trinta e seis minutos. Hoje é sexta-feira, vinte e oito de setembro, está no ar mais uma edição do Jornal da Onda. Confira agora os destaques desta edição. Iluminação pública será mantida pela Prefeitura de Piuí, mas só a partir de janeiro de dois mil e dezenove. Começa hoje o quinto festival de gastronomia, sabores do peixe de Capitólio. Ibope, Anastasia sobe dois por cento e Pimentel desce um por cento nas intenções de voto para o governo de Minas. Essas e outras notícias você confere agora no Jornal da Onda. O Jornal da Onda é som e imagem. Assista e ouça através do nosso aplicativo, site ou pelas nossas redes sociais. Ligue seu smartphone, tablet ou pela sintonia cem vírgula três. Hashtag vem com a gente. Você está ouvindo Jornal da Onda. Aqui a notícia chega primeiro. Você recebe uma mensagem pelo WhatsApp ou pelo Facebook e não sabe se ela é verdadeira? Então não passe para frente. Primeiro certifique-se a veracidade e a necessidade de compartilhar a informação. Pense antes se não vai ferir a honra ou causar transtornos para uma pessoa, para uma empresa ou para uma cidade. Já imaginou se fosse com você? Com você? Fake news, ou seja, notícia falsa é crime. Compartilhe algo que faz bem ao próximo. Uma campanha da Rádio Onda Oeste. Onda Oeste FM. Participe do jornalismo da Onda Oeste FM. Mandando sua sugestão, flagrante, foto ou vídeo para o comportamento de jornalismo. Pelo WhatsApp. WhatsApp. Trinta e sete, nove oito dezesseis, dez zero três. Jornal da Onda. Você, você, próximo da notícia. Onda Oeste FM. Está chegando o upgrade mais. Com mais sinal. É isso mesmo, a onda vai chegar mais longe. Um ano combinado de novidades. Vem aí mais tecnologia, investimentos para os clientes. Os anunciantes vão anunciar com mais visibilidade e mais destaque. Está chegando o mais novo estúdio panorâmico da Onda Oeste FM. Onda cem vírgula três. A Onda Oeste sempre dá. Primeiro. Está em primeiro lugar. A mais ouvida. Uma onda diferente pra você. Você vai conhecer o novo palco da onda. Você vai poder ver e ouvir a Onda Oeste FM. E pra fechar o pacote, a inovação terá um novo marco em nossas transmissões. Você vai curtir, compartilhar mais e ver muito mais. Upgrade mais, mais pra você. Hashtag eu tô na onda, vem com a gente. Onda Oeste. No Jornal da Onda, as notícias de Bom dia Edgar, bom dia Jonathan, bom dia ouvintes do jornal. Bom dia de Gabo, bom dia a todos. Bom dia Jonathan, bom dia Roseli. Agora até que enfim, tudo certo, vamos lá com o jornal. Oito horas e quarenta minutos, olha, depois de um ano de negociações com a Companhia Energética de Minas Gerais, a CEMIG, a Prefeitura Municipal de Piuí reassumirá toda a manutenção da iluminação pública na cidade, mas só a partir de janeiro de dois mil e dezenove. Segundo a Prefeitura, a cidade conta com cerca de cinco mil pontos de iluminação. O prefeito Deco de Melo reuniu com representantes da CEMIG esta semana, onde foi discutido sobre a qualidade do atendimento sobre o processo judicial, judicial no ano que foi ajuizado no ano de dois mil e quinze, no qual a transferência foi transferido o serviço de manutenção da iluminação pública para a CEMIG. O encontro teve o intuito de acertar a volta do serviço de manutenção da troca de lâmpadas em postes de iluminação pública para a Prefeitura, tendo em vista que a companhia não estava conseguindo cumprir com todas as demandas da cidade. A CEMIG relatou que passa por dificuldades operacionais e de logística, não podendo atender a contento toda Minas Gerais. Sendo assim, foi acordado que a partir de primeiro de janeiro de dois mil e dezenove, esse atendimento voltará a ser realizado pela Prefeitura e a CEMIG continuará realizando as manutenções de troca de lâmpadas até o final de dezembro deste ano. Para este trabalho ser iniciado, será providenciada a licitação para contratação de uma empresa para realizar essas manutenções dos serviços em tempo hábil e assim poderá atender os anseios da população. O Jornal da Onda questionou o prefeito Deco por que só a partir de primeiro de janeiro? Ele disse que é preciso fazer a licitação de uma empresa especializada e disse também que haverá um mutirão por parte da CEMIG para resolver os problemas da iluminação que estão de imediato sendo necessários agora de imediato a solução. Vamos ouvir o prefeito. Bom dia Edgar, bom dia Roseli e bom dia a todos os ouvintes da cem ponto três. Edgar, vamos aproveitar essa manhã de sexta-feira, né? E dar uma boa notícia aí para os os cidadões piuenses a respeito da iluminação, né? Até então essa iluminação é feita pela CEMIG, né? Através de um liminar que o município conseguiu mesmo diante o Tribunal de Justiça. E tem mais de um ano que a gente está negociando aí com a com a CEMIG a respeito dessa manutenção que não tem sido satisfatória, né? Os nossos os nossos cidadãos estão ficando aí com muitas das vezes com as ruas escuras, né? Enfim, né? Trazendo um grande transtorno para a nossa população. E diante disso, nós, né? Do do Poder Executivo, né? Da Prefeitura, procuramos a CEMIG para negociarmos, né? Essa liminar, né? Que que a CEMIG sem condições, sem sem estrutura para darmos a devida manutenção na iluminação pública e e essa semana nós conseguimos chegar no final, né? Dessa dessa negociação. Então, ficou, né? A a a combinado, né? Oficializado, né? De assinatura já dos contratos, né? De nós, né? Do município desistir de eliminar mediante, né? A a manutenção dada pela CEMIG não estará contento e e já traçamos aí, né? O como fazer isso. Então, a partir de primeiro de janeiro de dois mil e dezenove, essa manutenção vai passar para o município. O porquê primeiro de janeiro? Porque é demanda aí várias situações. Primeiro, a Prefeitura no seu quadro de funcionários não tem pessoas capacitadas para fazer essa manutenção. Então, temos que licitar, né? Uma empresa, isso aí leva um tempo que tem publicar edital, tem os prazos e etc, né? Então, por isso, essa a a partir de primeiro de janeiro. Mas até lá, a CEMIG nos comprometeu, né? É uma das razões da negociação também, ela fazer um mutirão dessa iluminação, público. Então, peça os cidadãos e que continue ligando o cento dezesseis, para eles ter lá onde, né? Vai trocar essa iluminação, para a gente também poder cobrar deles. É isso que eu queria esclarecer a população, que a partir do primeiro de janeiro de dois mil dezenove, nós não teremos mais transtorno com relação a iluminação pública de Pinhuí. Bom dia a todos e agradeço. Jornal da Onda, você, você, próximo da notícia. Oito horas, quarenta e cinco minutos. Bem, pelo menos uma boa notícia, né? De que esse problema está próximo de ser resolvido, né? Agora, o que esperamos é que a CEMIG, nesse prazo até dezembro, que realmente faça esse mutirão e resolva essa situação calamitosa que está da iluminação pública na cidade. Sim, realmente, Edgar, a CEMIG precisa de cumprir, né? O que ainda é de responsabilidade dela. Sim. E ontem, nós, eu estava até andando pelas cidades, descendo Amazonas ali, escuro, até pra quem tá dirigindo, não é só pra quem tá um pé desce, mas até pra quem tá dirigindo. É perigoso o acidente. Então, assim, realmente, as ruas de Piuí não podem ficar, eh, nas escuras, né? Não, não pode continuar desse jeito. Bem, eu, eu fui indagado essa semana de que, uma pergunta de uma pessoa, por que que a, um eletricista da prefeitura, um servidor da prefeitura, não poderia exercer essa atividade, fazer esse trabalho? Eh, conversando com algumas pessoas, me disseram, eu não, não sou especialista nisso, né? Até alguma pessoa que for, tiver essa informação, pode até nos trazer mais detalhes sobre isso, mas me alertou pra o seguinte, que pra fazer esse tipo de serviço, de reparo, tem que ser uma pessoa especializada nisso, que não é simplesmente chegar, trocar a lâmpada e tudo mais, tem que ter, né? Até a questão de segurança e tudo mais. Então, por isso que a prefeitura não teria, né? As pessoas preparadas, equipamentos prontos pra isso, foi a informação que veio até mim, me corrijam se estiver errado em relação a essa informação que eu obtive. Então, daí, a necessidade também, o prazo, como o prefeito disse, pra se contratar uma empresa que demanda de fazer uma digital de licitação e tudo mais. Bem, vamos aguardar, mas o que não podemos deixar é que nesse período, até dezembro, que fiquemos às escuras, né? Temos que ligar no cento e dezesseis, temos que pedir aí o auxílio da prefeitura, cobrar do prefeito, das autoridades, insistir para que a CEMIG cumpra a sua obrigação até dezembro e que a partir de janeiro, acredito que as coisas vão se resolver porque é uma coisa, é um relacionamento mais próximo, né? Do cidadão com a prefeitura. É isso mesmo. Vai ficar muito mais fácil. Até porque a taxa de iluminação pública está sendo paga todo mês. Justamente. Por todos os contribuintes, né? Todos os usuários aqui em Piuí. Tá certo, oito horas e quarenta e oito minutos. Bem, oito e quarenta e oito, vamos falar da nossa região, vamos pra Capitólio. Roseli, Capitólio tá uma delícia. É mesmo? Tá uma delícia. Começa hoje em Capitólio, a quinta edição do Festival Gastronômico Sabores do Peixe e é pra lá que vamos agora falar ao vivo com a secretária adjunta de desenvolvimento econômico sustentável, a Andréia Rodrigues. Oi, Andréia, bom dia. Bom dia, Edgar, bom dia, ouvintes. Edgar, queria primeiramente agradecer a oportunidade por poder falar com vocês. Prazer é todo nosso. Andréia, fala pra nós sobre essa edição, a quinta edição do Festival Gastronômico que começa hoje aí em Capitólio, aí na Orla, né? Bem na entrada da cidade, na Praça da Orla, eh um lugar maravilhoso, bem aconchegante. Fala pra nós dessa edição. Isso mesmo, a gente começa hoje a nossa quinta edição do Festival Gastronômico Sabores do Peixe. Eh esse evento a gente eh criou ele com o objetivo da gente incentivar o consumo da tilápia que ele é produzido em grande escala no município, né? Então a gente a gente tá na quinta edição, esse ano a gente vai fazer ele um pouco diferente, nós vamos fazer ele na Praça da Orla, eh com shows musicais durante a partir de dezoito horas até meia noite e com a participação dos restaurantes na Praça de Alimentação. Então os eh as pessoas vão poder degustar o prato na Praça de Alimentação. É, eu tô vendo aqui eh pelo release aqui na informação do site da Prefeitura de Capitólio vamos ter aí o restaurante o Pit's Bar, né? O Recanto da Praia, a restaurante Águas de Minas, restaurante Quintal do Brasil, restaurante Tropeiro, o restaurante Coma Bem e Coma aqui e também a barraca da Rodriguinha, não é isso? Isso mesmo. E cada um servindo o seu prato aí a base da tilápia. A base de tilápia, é isso mesmo. E shows culturais também, quais são as atrações culturais aí Andréia? Edgar, nós temos hoje o Tiago Chaves, nós temos o o grupo aí de Piuí, Papo Reto e o Sávio Calegari, de Divinópolis. E amanhã a gente tem o Felipe, o Iverson daqui de Capitólio, Felipe Daniel de Franca e também a banda Endorfina. Certo, e a partir de que horas que começa aí a a a movimentação na Orla? A partir de dezoito horas, hoje e amanhã. Ok, então Andréia, quero aqui parabenizar você pelo incansável trabalho aí a frente do turismo do município de Capitólio, que Capitólio é uma referência, né? Mundial, vamos dizer assim, em relação ao turismo e nessa parte gastronômica também vem desenvolvendo um trabalho maravilhoso e você juntamente com a equipe da Prefeitura e também todos os parceiros empresários aí faz um trabalho belíssimo nos brindando aí com esse festival gastronômico. Parabéns pra você, prefeito Zé Eduardo e toda a equipe aí. Edgar, muito obrigada, queria também deixar o convite pra todos os ouvintes aí pra pra vir prestigiar o evento, vai ser um prazer receber todos vocês aqui. E conto com essa presença também, viu Edgar? Tá ok, estaremos aí com certeza. Obrigada, bom dia. Um abraço, bom dia pra você. Outro, tchau. Tchau. Oito horas cinquenta e um minutos, é isso Roseli? Todos convidados então pro festival gastronômico. Olha aí, eu adoro peixe, adoro tilápia. Pois é, e o interessante, ô Jonathan, é a criatividade dos restaurantes lá de Capitólio, sabe? São pratos, cada um lugar, prato diferente. Diferente, assim, e o cuidado que eles têm com a apresentação do prato que chama muita atenção. Porque você não, você come com os olhos também, né? Com certeza. Os olhos e o olfato primeiro, né? Pra depois vira aí. Justamente. Eu não, eu não gosto, eu amo peixe. Sim, é, e tem, e tem essa preocupação também com a parte cultural, né? Então, com, enquanto você tá lá degustando, saboreando nessas delícias aí, a base do peixe, da tilápia, você tá aí curtindo uma boa música e num ambiente muito agradável que é a orla ali de Capitólio. Sim, ele foi lindo. Que ficou fantástico. Então, está de parabéns aí, a administração municipal de Capitólio, André e toda a equipe lá e todos os convidados pra participar desse evento que é, é, o ar livre, entrada gratuita pra você levar família, os amigos e curtir bastante. Oito e cinquenta e três. Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento. AP Agrícola, vinte e nove anos atuando no mercado. AP Agrícola, ajudando sempre a colher os melhores resultados. Jornal da Onda, você, você, próximo da notícia. Oito e cinquenta e três acompanha agora a cotação do mercado agropecuário no oferecimento de AP Agrícola. A saca de café arábica, bebida dura, sessenta quilos, é cotada em Varginha, quatrocentos reais. A saca de milho, sessenta quilos, é vendida em Buritis, a trinta e seis e sessenta e quatro. O feijão carioquim é cotado em Avaré, São Paulo, a noventa e sete e setenta. A roupa do boi gordo é cotado em Araxá a cento e quarenta e cinco reais e as informações são do site AgroLink. Cobertura especial das eleições dois mil e dezoito. Os fatos, a informação, o noticiário sobre os candidatos e a justiça eleitoral. É hora de analisar a vida e as propostas dos candidatos. Faça seu voto valer a pena. Eleições dois mil e dezoito na cobertura da Onda Oeste FM. Você sai na frente. Oito horas cinquenta e quatro minutos. Ontem o deputado federal e candidato a reeleição Renato Andrade do PP fez campanha em Piuí. O deputado federal e candidato a reeleição Renato Andrade do PP fez campanha em Piuí nesta quinta-feira vinte e sete. Ele se reuniu com lideranças locais, representantes de entidades e percorreu as ruas de Piuí em Carreata. Renato Andrade ressaltou que no mandato de suplente por um ano e meio destinou várias verbas para Piuí. Piuí foi a cidade que eu tive a minha segunda maior votação em dois mil e quatorze que me deu a condição de ser primeiro suplente e que me deu a condição de assumir o mandato durante um ano e meio. Tempo suficiente para trazer recursos para Piuí e posso afirmar com muito orgulho. O candidato disse querer que o eleitor faça uma avaliação mais profunda de suas propostas e que veja o que ele já fez e o que ele ainda tem a oferecer. A medida que eu posso eu estou passando aqui hoje numa quinta-feira duas horas da tarde fiz questão de estar aqui com o sol quente mas para mostrar para a população que eu tenho compromisso com a cidade. Então eu um dos argumentos seria o compromisso a parceria com a cidade de Piuí. E lideranças políticas de Piuí falaram sobre a pessoa de Renato Andrade. E é um jovem trabalhador que muito fez por Piuí. Ele ajudou o sindicato trouxe verba para os pequenos produtores rurais de Piuí. Quando ele disse que ele que ele realmente ajudou a nossa cidade nós fizemos os cálculos né mais de dez milhões de reais. São rapidamente situações que eu quero colocar que a população tem que avaliar agora quem realmente trabalhou e evidentemente vai continuar trabalhando pelo nosso dia. Eleições dois mil e dezoito na cobertura da ONU S FM. Você sai na frente. Oito horas cinquenta e seis minutos o senador Antônio Anastasia do PSDB cresceu de trinta e três por cento para trinta e cinco por cento e lidera as intenções de voto para o governo de Minas na pesquisa Ibope divulgada na noite de ontem. O atual governador Fernando Pimentel do PT caiu de vinte e dois por cento para vinte e um por cento. Romeu Zema novo tem oito por cento. Adal Clever Lopes MDB três por cento. João Batista Mares Guia do Rede dois por cento. Claudinei do Lim Avante um por cento. Dirlene Marques do PSOL um por cento e Jordano Metalúrgico do PST um um por cento. Brancos e nulos são dezessete por cento. Não sabem dez por cento. O levantamento foi encomendado pela TV Globo e realizado de vinte e quatro a vinte e seis de setembro com dois mil e dois eleitores de cento e quatorze municípios mineiros. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral com o número BR zero sete meia cinco um barra dois mil e dezoito. Na pesquisa espontânea em que não são apresentados os nomes dos candidatos o Tucano também lidera Antônio Anastasia PSDB dezenove por cento. Fernando Pimentel do PT oito por cento. Romeu Zema do novo três por cento. Adal Clever Lopes do MDB aparece com um por cento. Claudinei do Lindo Avante zero. Dirlene Marques do PSOL zero por cento. João Batista Maris Guia Rede também zero por cento. Jordano Metalúrgico do PSTU zero por cento. Outros dois por por cento. Brancos nulos vinte e um por cento. Não sabe quarenta e cinco por cento. O Ibope simulou um segundo turno entre Anastasia e Pimentel. Antônio Anastasia aparece com quarenta e três por cento. Fernando Pimentel com vinte e seis por cento. Brancos e nulos são vinte e dois por cento. Não sabem nove por cento. O petista é o candidato mais rejeitado pelos eleitores. Fernando Pimentel do PT tem trinta e seis por cento de rejeição. Antônio Anastasia do PSDB vinte por cento. Romeu Zema do Novo onze por cento. Adal Clever Lopes oito por cento. João Batista Maris Guia da Rede tem oito por cento. Dirlene Marques do PSOL sete por cento. Jordano Metalúrgico do PSTU sete por cento. Claudinei Dulin Avante sete por cento. Nenhum candidato são nove por cento. Não sabem vinte e cinco por cento. Oito horas cinquenta e oito minutos acompanhe agora a previsão do tempo para Piuí e região. Jornal da onda e a previsão do tempo. Nesta sexta-feira vinte e oito a previsão para Piuí e região é de sol com algumas nuvens. Não chove ou melhor chove rápido durante o dia e a noite a temperatura varia entre dezenove e trinta graus. A umidade relativa do ar pode variar entre trinta e seis a sessenta e sete por cento. As informações são do site Climatempo. A onda oeste FM é som e imagem. Assista e ouça os nossos conteúdos através do nosso aplicativo. Aplicativo site ou pelas nossas redes sociais. Ligue seu smartphone, tablet ou pela sintonia cem vírgula três, vírgula três. Essa onda pega. Você próximo da notícia Jornal da Onda. E agora são nove horas o Jornal da Onda volta na segunda-feira primeiro de outubro. Um bom dia a todos e um magnífico final de semana. Bom dia Roseli, bom dia a todos. Bom dia Edgar. Bom dia Jonathan, bom dia Roseli Amorim, bom dia pra você ouvinte da Onda Oeste FM que acompanha o Jornal da Onda. Deixa eu mandar um abraço aqui para o Robson Foquinha lá de Capitólio, lá do Foca Info, tá ouvindo aí o Jornal da Onda, também o Weber Rodrigues, o Juarez Chaves, estão curtindo aí pela nossa página no Facebook, um bom dia pra vocês, agradecemos a audiência de todos, as nossas mídias, plataformas digitais e também pela nossa frequência cem vírgula três FM. Desejamos a todos um excelente final de semana, abençoado e produtivo pra toda a família e amigos aí, curtir, divertir bastante. Parafraseando o Raul Seixas. Tente. Toca Raul. E não diga que a vitória está perdida, se é de batalhas que se vive a vida. Boa sexta-feira, bom dia. Você ouviu, você ouviu, Jornal da Onda, informação, informação e prestação de serviço, Jornal da Onda. Tá todo mundo entrando nessa onda. Hashtag vem com a gente. Onda West.